Você vai precisar dobrar a perna, por favor, você vai vir nessa região aqui, eu não vou fazer, tá? Eu vou ensinar só que você faz isso aqui, você vai pisar nos pés dela, nos dois pés, pegar ela pelo punho e puxar. Não vou fazer isso, eu preciso pisar em você, aí vai vir tábua, tudo na minha cara, não vou fazer isso. Se quiser, a técnica pode levantar alguém, só tá com dor, tá respondente, tá consciente, mas não consegue levantar. A pessoa vai cair em você, vai cair em você, não, tem que pisar aqui, puxar. Quer fazer um teste de deve, professor? Não, não, isso não. Quem vai cuidar do meu pé? Não, mas eu fico, eu fico de vítima. Alguém segura ali, eu puxo ela. Você vai conseguir se levantar, mas... Isso é pra provar que a técnica funciona. Pois, quer confiar isso? Não, não vai precisar, não vai encarar. Você joga o sapato em torno? No punho, não é na ponta da mão. No punho, tira o sapato. Aí vai doer mais ainda. Ela não tem tanta... Não, ela não faz força. É como se fosse uma alavança. Ela até vai ajudar. Mas quem vai fazer mais força é quem está puxando a bique. Isso ajuda. Mas, no caso, muito simples para pacientes, não consegue só levantar. Mas é para você ficar um inseto público. Tem a outra técnica que a gente viu de pacientes que estão com um pouco de contura, que estão andando sozinhos. Você passa... Pode fazer. Passa a mão pelo pescoço dele. Passa a mão? Tem que por a mente. Você vai continuar segurando essa... É exatamente esse jeito. Você vai segurar o punho dela para se ela tiver alguma pontura e acabar caindo, você vai ter alguma coisa para segurar. E a cintura dela. Esse é um... Ela está caminhando sozinha, você não está fazendo força, mas se ela tiver algum maior estar tudo e acabar desmaiando, ela não vai cair. Você vai estar segurando a vítima. Tá? É... E apegar é assim mesmo, professora? É confuso? Será que vai ser a confusão aqui? É... 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 É...